Eu falei e na tela vocês colocam a configuração de exibição, né? Colocar o botão direito ali. Só colocar aqui, ó, 800 por 600, tá, tropa? E manter a resolução, beleza? Fala, minha tropa! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre o Smart Lugal, tá? Com gráfico de Minecraft. Tropa, espero que vocês assistam o vídeo todo, beleza? Siga o passo a passo aí, que eu vou estar ensinando as coisas pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Antes de prosseguir, deixa o likezão, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, deixa aquele comentário, qualquer dúvida, beleza? Chama o Discord, o Instagram, quando vocês estiverem aí, fechou? Então é isso aí, rapaziada, vambora. Você vai chegar aqui e vai clicar no Discord, tá? Aceitou o convite, beleza? Entrou aí. Pode estar fechando, tá? Ele vai liberar o link. Vai liberar o link pra vocês, rapaziada. Vocês vai clicar aqui, vai faltar um segundo. Vai clicar no Obter Link, tá? Chegou aqui, tropa, ó, só fazer o download aí, 900 e pouco, tá? Tá quase 900 aí, quase 1000, né, na verdade. Por que, rapaziada? Porque ele já veio com Free Fire, entendeu? Eu já deixo no jeito pra vocês, por causa do Download Fire Dead, tropa. E se não vai dar os problemas lá, porque é Android 4, tá? É isso. Esse Android 4 tem esses bugs aí. Vamos lá, clicou aqui, tropa. Segue no Instagram, tá? Vai liberar o link aqui agora. Vamos lá. Do APK do Free Fire, né? Aí vem aqui, tropa, ó, obter link, pronto, já foi. Chegou aqui, já era, só fazer o download. Fez o download, rapaziada? Vocês vão chegar aqui, ó, Download. Vai clicar aqui, botão direito, extrair, tá? Para Smart Rugal. É aqui, tá? Vocês vão clicar. Vai aparecer duas barrinhas verde e vai extrair. Lembrando, se você tiver com o Smart anterior, aí, o antigo, vocês tem que desinstalar por aqui, tá, tropa? Beleza? Então, esse é o Projeto Titan Engine. Chegou aqui embaixo, rapaziada. Vocês vão clicar aqui, botão esquerdo e direito, área de trabalho. Ficou aí, tropa. Pronto, já tá aqui, já. Já, ele já tá aqui aberto, tá? Só fazer isso daí. Lembrando, vocês tem que ter o InHare, tá, tropa? Se tiver em branco, se é que tiver em branco, tropa, ó, o ícone aqui tiver em branco, tem que instalar o InHare. Só pesquisar o InHare no Google aí e baixar ele, tá? Beleza? E fazer a instalação dele. Bom, enfim, chegou aqui, tropa. Clica aqui, definições ou na chavinha aqui, tá? Vocês vêm até aqui. Bom, aqui, rapaziada, se você tiver com problema de Android, Android, é porque, geralmente, primeira vez que vocês abrem, ou vocês colocam Android aqui, pode ser isso também, vocês nem lembram. Então, coloca Android 4, tá, rapaziada? Ele é Android 4, fechou? Depois é só salvar, reinicializar, que ele vai abrir normal, normalmente. Vem aqui, avançado, tá, rapaziada? Ó, aqui, largura, altura. Quem tem um PC bem fraco, tropa, 520 na largura, 480 na altura, 800 ou 600 aqui, tá? É isso. Bom, aí vocês colocam a mesma resolução da tela. Recomendo muito vocês fazerem isso, tá, tropa? É até melhor. Ou deixa essas resoluções que eu falei e na tela vocês colocam a configuração de exibição, né? Colocar o botão direito ali. Só colocar aqui, ó, 800 ou 600, tá, tropa? E manter a resolução, beleza? Eu, a minha é 1024768. Bom, 1024768, eu uso essa mesma na tela aqui, né, no Smart. DP é padrão, né, rapaziada? Se vocês quiserem mudar, pode mudar, tá, não tem problema. Daqui pra cima aqui, ó, pode aumentar, fazer se vocês quiserem pra ver, né, se vai ficar melhor pra vocês aí. CPU e RAM, eu recomendo vocês deixarem alto, tropa. Já vai automático. Mas se vocês quiserem mudar aqui e colocar, vai, o núcleo 2, 3, 4, é que é a sequência, né, que eu deixei desse jeito aqui. PC super fraco, PC fraco, mediano e gamer, tá? Aí vocês dizem qual que vocês acham melhor aí, né? As RAM aqui, quem tem 4, põe 2 aqui, tá? 4GB, põe 2. 1GB, 1GB não, 2GB, né, na verdade. Vocês põem 1 aqui, tá, 1024. É isso, rapaziada, beleza? Aí vai dessa forma aí. Aí só salvar, tá? Inicializar. Ele vai ficar, vai salvar as configurações lá, né? Vai ficar salvo. Fechou? Então espera carregar, rapaziada. Clicou aqui? Como colocar o gráfico de Minecraft. Você vai clicar aqui, TV Launch no Android Keybird, né? Jelly Toes, no segundo, Launch App List, Free Fire. Aí aqui, tropa, eu já deixei no jeito pra vocês, tá? Aí, se vocês quiserem ativar o gráfico de Mine, né? Ou se quiser tirar o FPS amarelo, só vem aqui e colocar Disable, beleza? E ativar o gráfico de Mine, colocar All, All. E vem aqui embaixo, ó. Limite de 4x4. Eu recomendo esse aqui, tá, tropa? Aí vocês podem testar os outros também, se vocês quiserem, mas eu recomendo esse, mano. Beleza? Aí depois disso aí, tropa, ó. Só fechar aqui. Abrir o Free Fire, né? Ah, mas lembrando, rapaziada, aqui, ó. Quem quiser logar na conta Google, vem settings, tá? Na configuração aqui. Mais ADDACoach. Google, existing, aí coloca e-mail e senha. Na conta Google, tá, tropa? E prossegue ali na setinha. Direito. Aí quiser logar na conta Facebook, pode clicar aqui, ó. Logar na conta ou no browser, que é navegador, né, tropa? Clicou aqui, digita Facebook e loga por lá. Se tiver com algum problema de Facebook, tropa, não tá conseguindo logar, só me chamar, tá? Pra ajudar vocês a resolver. Beleza? Lá no Discord, tá? Bom, rapaziada, aí clicou aqui no Free Fire, pode tá abrindo aqui normalmente. Vamos lá. Tá carregando aí. Eu deixei uma conta convidada aí, tropa, pra quem quiser usar. Pode tá utilizando ele. Ó, tá abrindo aqui, já foi. Só logo aqui agora, né? Lembrando que o lobby, né, tropa? Vocês sabem, né? O lobby é complicado. Eu recomendo vocês mudar de Windows, tá? Tem dois Windows lá no meu Discord. Tem o 10. Ele... O 2 é light, né? O 10 só roda Free Fire. E o 8.1, ele roda qualquer jogo, tá? Aí depende das configurações, né, mano? Aí depende das configurações. Aí você clica aqui, ó. Convidado que já vai entrar. Ele já tá alugado, né? Eu já deixei a continha pra vocês aí. Beleza? Pra quem não tem conta. E é isso, rapaziada. Deixou? Já alugou aqui. E aí vai aparecer umas coisas pra anúncia, né? Provavelmente. Deixa eu ver se vai ou não vai. Provavelmente já já aparece. Não, tropa, é isso, mano. Aí só vocês... Instala aí e pega qualquer modo, tá? Tá funcionando qualquer modo aí de boa. Certo? Tá vendo que tá com gráfico aqui. Beleza? Ó. Aí vocês tem que subir o nível aqui, tá? Mas aí vocês jogam qualquer modo. Vai funcionar de boa, tá? Treinamento. Entra. E é isso aí, rapaziada. Obrigado se você assistiu até o final. E...